A expectativa de uma semana deixou o Ilhéus em festa. Era um amarelão, as negras malucas e uma torcida empolvorosa incentivando o colo-colo na primeira partida da decisão do primeiro turno do campeonato baiano. Para acompanhar o time, radinho de pilha no ouvido e binóculos para não perder os mínimos detalhes. Há poucos instantes do começo do jogo, o movimento das catracas de entrada do Mário Pessoa era grande. Valia tudo para assistir a partida. Oficialmente, 11.758 pessoas lotaram o estádio, o que provocou uma decisão do presidente do colo-colo. Podem liberar o sinal para a cidade de Ilhéus, para a gente é um prazer que a comunidade de Ilhéus possa também assistir ao jogo. Mesmo com a transmissão do jogo feita pela TVE, as sacadas das casas se transformaram em camarotes. Um possível enterro do Vitória estava encomendado pelos torcedores do colo-colo. Mas o gol de Fábio deixou a torcida de Ilhéus em silêncio. Aos 31 minutos, Ferreira ouviu os apelos da torcida e colocou o Jamaica em campo. E aos 43, a falta cobrada por ele vai certeira na cabeça do zagueiro Rodrigo, que empata a partida. Se a vitória não saiu no Mário Pessoa, o trio elétrico conduziu uma eufórica e festeira torcida pelas ruas da cidade. E não por acaso, o destino já é certo. O estádio Barradão, no bairro de Canabrava, em Salvador. Nós vamos vencer lá dentro e trazer essa vitória para a gente poder comemorar aqui. Porque acho que essa coisa de vitória e Bahia, você acabou. Tem que dar colo-colo, com certeza na cabeça você vai ser 2x0 lá dentro. Pode apostar. Obrigada. 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 Obrigado.